A Associação Brasileira de Imprensa me trocou um pedido no Conselho Seccional da Ordem dos Advogados contra mim, dizendo que eu teria que ser punido pela ordem porque eu teria inspirado o movimento dia 8 de janeiro. O argumento é de que consta no celular do coronel Cid, que eu não conheço pessoalmente, uma carta que eu escrevi em resposta a um major que nunca fui meu aluno, só lecionava para coronéis que iam ser generais durante 33 anos na Escola de Comando do Estado Maior e que nessa carta eu teria inspirado o movimento de 8 de janeiro. Vale dizer, eu teria a dons proféticos e imaginar que Bolsonaro se ia eleito em 2018 e que haveria essa baderna que houve no dia 8 de janeiro, que eu não considero golpe, que sem armas não pode haver golpes, sem forças armadas muito menos. Como eu era professor da Escola de Comandos do Estado no Rio de Janeiro, conhecia bem a opinião dos militares de respeito à ordem. Então, eu queria só trazer, depois dessa nota, e fiz as minhas contrarrazões, a associação da imprensa recorrente, porque, na verdade, ela não conseguiu o resultado em primeira instância. Eu mostrei que era difícil eu ter inspirado, em 2017, uma resposta em que em nenhum momento eu falo em golpes, ao contrário, eu dou uma explicação do artigo 142, que é a mesma que eu escrevi nos comentários, a concessão que fiz com o Celso Bastos, em 15 volumes e 10 mil páginas, sobre o artigo 142. Eu respondi que, pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio, eu já tinha, em agosto de 2028, mostrado que não havia risco nenhum de golpe de Estado. Dizia naquela declaração da ordem que a democracia que é base do Estado brasileiro, cujo povo é seu poder soberano representado por aqueles que elegeu, jamais será turbado, qualquer que seja o nível de emoção que uma campanha eleitoral possa comportar. As duas manifestas mais conhecidas em prol da democracia, uma por signatários na maioria a favor do ex-presidente Lula e outra favorável ao governo Bolsonaro, são a demonstração evidente de que, para o país, o país vive num regime democrático que não corre qualquer risco de rompimento da ordem constitucional. E eu fiz uma declaração, mostrando qual era a minha interpretação, 142, pelos 50 conselheiros do Conselho Superior de Direito. da FEComércio terminada. Democracia sempre, golpe jamais, combate à corrupção permanente, liberdade acima de tudo, pois no exercício da cidadania demonstra o povo sua maturidade e o direito de debater ideias ideais sem desfiguração ideológica para a construção de uma pátria maiúscula. E esta foi a declaração, esse Conselho defende há 33 anos a Carta da República, promulgada como determina seu proâmbulo sobre a proteção de Deus. Depois que o presidente Lula foi eleito, pelo Conjur, voltei a insistir no mesmo ponto. Durante a campanha eleitoral, em artigos, palestras e através do Instagram, manifestei minha absoluta convicção de que a possibilidade de uma rupto nacional seria zero multiplicado por zero, dividido por zero, vale dizer nenhuma. Em face das declarações, daí faz um artigo publicado no dia 28 de novembro de 2022, no Conjur. Juntei na minha contra-razão ao recurso a carta que eu mandei e eu digo que nós vivíamos em absoluta democracia em 2017 e que não havia nenhuma possibilidade de rompimento da ordem. E recebi do ex-presidente do Conselho Federal da Ordem e relator da constituinte uma carta sobre esse processo dizendo que, efetivamente, tudo aquilo que eu sempre disse no Conselho de Notáveis que ele preside, dizia Bernardo Cabral, relator da constituinte, quem, ao lado de Ulisses Guimarães, foram os dois mais importantes membros da constituinte e que, efetivamente, a minha posição era absolutamente correta. Ele respeitava dizer que não havia responsabilidade, não havia possibilidade nenhuma de golpe de Estado e que ele respeitava muito tudo aquilo que eu dizia. E, por fim, num artigo que eu publiquei na Folha de São Paulo, no dia 10 de fevereiro de 2023, eu mostrava que aquele movimento, aquela baderna do dia 8 de janeiro, na verdade teria que ser examinada com os olhos de uma baderna, que foi a baderna criada pela PT e MST, quando invadiram o Congresso Nacional e depredaram diversas instalações do Congresso, inclusive ferindo pessoas. Eu dizia, pura e simplesmente, onde não houve necessidade para prender em torno de 1.500 pessoas, pessoas, sem que fosse dado um tiro, pessoas absolutamente desarmadas, o que eles estavam fazendo é uma baderna. E a Polícia Federal veio declarar, inclusive, que, apesar de avisado, o Gabinete de Segurança Interna não tomou nenhuma medida de proteção, o que não aconteceu com São Paulo, onde Fábio Preto, secretário de Justiça, quando teve as mesmas informações que tiveram em Brasília, onde havia aglomeração de pessoas, fortaleceu a presença de Polícia Militares, conforme mostrou na reunião de fevereiro de 2023 do Conselho Superior de Direito. Então, considero, evidentemente, que isso de dizer que a minha carta de 2017, ela teria sido a inspiradora do golpe, por estar no celular de um major que não foi meu aluno, e de um coronel que também não foi meu aluno em algo que me espanta, principalmente levando para a morte como seu meu direito de interpretar a Constituição, que eu fiz em 10 mil páginas com Celso Barros, em 15 volumes, ao interpretar os 142 que interpretei em 1999, seria, por essa razão, algo que eu não poderia ter interpretado. E, apesar desse livro, eu encontrar cada vez que visitava os ministros da Suprema Corte para entregar um memorial, etc., via a coleção colocada na sua biblioteca. Por isso, eu queria dar esse esclarecimento aos meus seguidores, porque a notícia colocada por Mônica Perno na Folha de São Paulo dá impressão e que, efetivamente, a Ação Brasileira de Imprensa acha que a minha carta de 2017 foi inspiradora da Maderna de 8 de janeiro, e tudo aquilo que eu escrevi, que falei até em audiências públicas, demonstra que não tem nenhuma procedência. Mas, como saiu na imprensa, acho que valeria a pena os meus seguidores terem conhecimento de como sempre foi, principalmente como conselheiro da Ordem, no período da redemocratização de 79 a 84, defendia a redemocratização. Presidente do Instituto dos Advogados, de 85 a 86, o mesmo fiz. De novo, conselheiro da Ordem, de 87 a 88, o que nós tivemos foi a minha presença constante na Constituinte, com reuniões com o presidente da Constituinte, com o relator da Constituinte, ao ponto de ele ter, para esse protesto, escrito uma carta que lerei amanhã para os meus seguidores para perceber como ele vê a minha atuação, a minha interpretação do direito até hoje. Era o que eu queria esclarecer aos meus seguidores, depois da nota da coluna Mônica Berna.